Produtores rurais de Cruz Alta comemoram as conquistas alcançadas com a legalização de agroindústrias, realização pessoal e profissional, liberdade para ir e vir e mais renda para as famílias. Em apenas um ano, Cruz Alta, na região noroeste do Rio Grande do Sul, viu nascer seis agroindústrias familiares. Duas agroindústrias de ovos, uma de embutidos, uma de panificados, além de outras duas, de mel e de mandioca. Estas agroindústrias passaram pelo Programa Estadual de Agroindústria Familiar, o PEAF. Depois que a gente abriu a agroindústria, melhorou bastante a nossa parte financeira também. Olha, melhorou bastante, porque aí agrega valor no produto, né? E tem mais procura agora, né? Melhorou a situação financeira, melhorou que a gente vende o produto regularizado. A Emater operacionaliza o Programa Estadual de Agroindústria Familiar, onde ela acompanha, então, as famílias de agricultores familiares em todo o processo de legalização das agroindústrias. Isso vai desde o projeto, como vai ser feita a agroindústria, passando pela parte ambiental, sanitária, tributária, até que o produtor esteja apto a comercializar os seus produtos. Com a certificação, novos mercados se abriram e agora os agricultores têm liberdade para comercializar o que produzem livremente no município. Estar legalizado permite que o agricultor possa comercializar os seus produtos em qualquer mercado, e entre eles nos mercados institucionais, que são mercados que estão abertos para os agricultores familiares e que eles podem aproveitar estando legalizados. Melhorou no sentido de a gente poder ter um maior acesso às vendas dos ovos, à produção de ovos, que antes a gente tinha dificuldade até mesmo em encontrar melhores valores, e agora a gente, com essa legalização, nem conseguiu encontrar melhores valores em licitação, nas escolas, no PNAE, na verdade. Então, por isso a gente viu uma grande melhora nesse sentido. Deu, deu uma boa diferença na renda, com certeza, porque o valor agrega mais no mercado. Como você está legalizado, automaticamente você consegue uma renda maior. Legalizado dá muito mais tranquilidade. E aí a gente tem, que nem a gente trabalha com a prefeitura, com os colégios estaduais, que agregam valor e tudo, né? Ficou bem melhor trabalhar. Estou vendo o seu produto com segurança, né? Não tem a vigilância, tem um alvará, tudo em dia, né? Então, isso deixa a gente mais confortável, né? Os clientes também sabem que é de procedência, que tem fiscalização, né? Isso tudo é muito bom para nós também e também para os nossos clientes, né? A gente buscou construir essa indústria pensando na legalização e sair de cabeça erguida, sem medo de parar em alguma blitz, alguma coisa assim, e perder toda a produção que a gente demora para fazer, custa caro, e é um processo trabalhoso, né? Então, sempre foi objetivo trabalhar dentro da formalidade. E é entregar o produto legalizado, que tu sabe o jeito que tu produziu, sabe que não vai ter nenhum produto contaminado, né? Que tu vai entregar para as outras famílias, né? Na Feira do Produtor, no centro de Cruzalta, os produtos certificados vão conquistando, aos poucos, a confiança dos consumidores. Geralmente sai essa quantidade, quase em cima do consumidor, por amanhã, né? Muito rápido, né? Agora, por exemplo, já não tem mais nada aqui? Não, já não tem mais nada aqui. Eu acho maravilhoso, eu acho bom. O pessoal procura, sempre estão procurando, sempre estão vindo. Costela e ossinho de porco. É o que tu mais gosta? É o que eu mais gosto. Eles cortam, então tu pode fazer frito ele, ou a famosa vaca tolada junto com a mandioca, né? Ou tu pode fazer separado com polenta. É, é uma delícia. É um produto que não é tão caro, é bem acessível, saboroso. Eu acho que é o melhor do porco, até mesmo. O consumidor que está comprando um produto legalizado, ele pode ter a tranquilidade de que todos os processos de produção tiveram os cuidados necessários para que esse produto seja seguro para o consumo. A Prefeitura de Cruzalta também compra os alimentos dos agricultores para repassar as escolas. Outro comprador é o Exército Brasileiro, que tem unidades em Cruzalta. Um diferencial destes alimentos é que o produtor tem o controle da matéria-prima. Aqui, os suínos são produzidos e abatidos na agroindústria e a carne é inspecionada pela Vigilância Sanitária. O mel vem das colmeias da família. A mandioca também é produzida na propriedade, assim como os ovos. Lá pelas duas da tarde a gente larga elas, aí elas se satisfazem, se sentem felizes, né? Aí elas vão pastar e o organismo delas é muito bom. Um negócio feito em família que envolve os mais jovens e os mais velhos da casa. Eu amo fazer o que eu estou fazendo, né? Eu estou mais feliz agora do que quando plantava soja, né? A gente tem observado um aumento na renda das famílias, né? Agregando valor ao produto final e também a permanência dessas famílias no meio rural, os jovens, desenvolvimento dos jovens, associação rural, tudo isso como consequência das agroindústrias. Nós queríamos o carro porque a gente viu que tinha precisão do carro para fazer a feira, para fazer as entregas e também para fazer a feira. A gente teve investimentos, mas também isso deu bastante rentabilidade para nós também, traz benefícios para nós. Ah, e aí a Eduarda, no caso, quando a gente abriu a agroindústria, já começou a trabalhar, já teve a fonte de renda daqui, né? Não precisou sair fora de casa para buscar emprego. Já está aqui e conta que está estudando. Eu consegui gratuitamente pelo SISU a Faculdade de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Hoje que é uma área muito importante para todos nós e tem muito a ver com a agroindústria. Então, tudo que eu estou aprendendo lá, eu estou botando aqui. E futuramente eu quero trabalhar na área de alguma coisa que tenha a ver com a agroindústria. No caso da Fernanda e do Flávio, o sonho era poder criar o filho Miguel na casa deles. Depois que legalizaram a agroindústria de embutidos, o sonho se realizou. Bom, a casa é o nosso segundo sonho, que é se vamos realizar com a construção da agroindústria, né? Quero que faltar para o lugar feliz da vida no casal. Com capricho dentro da legalidade, o pouco que se faz todos os dias rende muito com o fermento do trabalho.